O encontro interreligioso aconteceu na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano e foi conduzido por Dom Edgar Maggi, parca da Igreja Maronita no Brasil. Nós acreditamos na oração, a intervenção humana é muito importante, mas também a intervenção divina é mais importante ainda, para mostrar também que o Líbano é um país de convivência. O cardeal metropolitano de São Paulo também esteve presente. Nos unindo a todas as comunidades cristãs e não cristãs que querem bem ao Líbano, ao povo libanês, para invocar a proteção, a ajuda de Deus, para que o povo libanês consiga enfrentar esse momento, superar as dificuldades. A celebração contou com a presença de lideranças da Igreja Antioquina Ortodoxa Armênia Católica, Síria Ortodoxa, além de autoridades islâmicas. Esse momento de oração é muito importante para o Líbano, para o povo também libanês, e para o Oriente Médio, neste dia em que o Líbano está passando muita necessidade, a necessidade de oração humanitária, compreensão, e rezemos atendendo o apoio do Papa, para que esse povo possa reerguer de novo como cedro do Líbano. A situação sociopolítica e econômica no Líbano já é delicada, e foi agravada pela recente explosão que ocorreu em Beirute. O Papa está preocupado, e nós com ele também. Nós aqui em São Paulo temos um motivo a mais, porque temos muitos libaneses em São Paulo, e nós queremos bem a comunidade libanesa. Nos unimos então aqui com o bispo libanês, o D. Edgar Madi, com a comunidade católica de Rito Maronita, para este momento de oração, de solidariedade com o Líbano. O desafio hoje no Líbano é deixar os libaneses morarem no Líbano, não emigrarem do Líbano. Por isso, os jovens hoje, é um desafio dar para eles também essa esperança desse país, que vai ficar melhor, como o Papa dizia ontem, o Líbano vai ser de novo um paraíso.